Daca Nichea já nos prajea mais mora em Panama Logo na água, e me desceu Pókemon, pókemon Logo na água, e me dá pra fazer Eu não lembro que ela está com o que eu quero Ahorita Viva! F***! O? O fã! Oh, boy! O fã! Ok, so flip. Hang on. Perfect! That wasn't supposed to happen. Go, Matt! Go! Go, Matt! Go! Go! You want to try it again? No! It's only petuniii! And... I'm gonna try it again! Oh, my God! It's close! Oh, hi! Ah! Yes! Oh! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.